O que o Shaitan pretende com o ser humano? E o Shaitan disse Eu irei desviá-los todos Exceptuando os seus servos sinceros Essa é a tradução que podemos fazer para este versículo para a língua portuguesa Apesar da tradução por si só não estar completa Porque existe diferença quando Allah usou o termo Muqli suina e muqla suina Muqli suina com kassara Muqla suina com fataha Com fataha, muqla suina são servos que Allah concedeu-lhes a sinceridade São servos que Allah já lhes concedeu a sinceridade Muqli suina são servos que procuram atingir a sinceridade com Allah Existe diferença O Shaitan disse Illa ibadaka minhumul muqla suina Exceptuando Irei desviar todos Exceptuando os teus servos que você concedeu a sinceridade Essa seria a tradução para o versículo na língua portuguesa Mas no Alcorão em português está Illa ibadaka minhumul muqla suina Exceptuando os teus servos sinceros Que são nesse caso Dizemos que o termo lá é muqla Muqla suina Que significa Aqueles que Allah lhes concedeu a sinceridade Existimos nós que procuramos a sinceridade E os outros Allah já lhes concedeu a sinceridade Quem são? Os profetas Os profetas de Allah já lhes concedeu a sinceridade Por isso que consta numa passagem Quando perguntaram a Shaitan Por acaso você já gostou? Já amou alguém dentre os filhos de Adam? Ele disse sim Amei alguém dentre os filhos de Adam Perguntaram quem é que você amou? Ele disse Moussa aleyhis salam Amei a quem? Moussa aleyhis salam Moisés Por que que amaste Moisés? Porque Allah disse Eu puse em ti Dizemos que consta no livro de imã muslim Rahmahullah ta'ala Em que Abu Huraira diz Minha mãe não era musulmana Era uma idólatra E eu fazia doa constantemente Para que ela abraçando a minha mãe E um dia escutei a minha mãe Palavras que não me agradaram Sobre o mensageiro de Allah E fui ter com o mensageiro de Allah Dizemos que o mensageiro de Allah Faça doa Faça doa o mensageiro de Allah que ouve a falar de Abú Hureira mas não me conhece senão que ele me amasse alguém aqui odeia Abú Hureira? alguém tem ódio por Abú Hureira? toda a gente conhece Abú Hureira o dono do gato, o pai do gato essas coisas, hadices dele toda a gente, não é por acaso você ama Abú Hureira Abú Hureira já foi feito doar para você amar a ele, se você é crente se você não amar Abú Hureira então você, não é o que? não é crente, então dentre os crentes todos amam Abú Hureira então são aqueles que Allah já lhes conferiu a sinceridade somos nós que estamos à procura da sinceridade, o que que o Shaitan quer? Ele disse esses que você já concedeu a sinceridade eu não toco a eles mas esses que estão à procura da sinceridade eu vou tentar desviar a todos eles o Shaitan por mais que você tenha dinheiro por mais que você esteja rodeado de mulheres por mais que você esteja rodeado de todo tipo de haram por mais que você tenha tudo que é haram na tua frente o Shaitan a única coisa que quer em si tem uma coisa preciosa que você não dá valor um bem precioso para ti chama-se o teu coração por isso você tem que olhar Allah quando falou naquele surat que todos vocês conhecem diz assim Kul A'udhu Berabbi An-Nasi depois Maliki An-Nasi depois Ilahi An-Nasi depois Minxarril Waswasi Al-Khan-Nasi depois o que? Alladhi wasu isso aonde? Fii Sudur An-Nasi Exatamente aonde nós queremos nós dizemos Fii Sudur An-Nasi na tradução se vocês procurarem Sudur significa peito mas lá na tradução as pessoas interpretaram também mais uma vez disseram disseram assim no coração do homem coração dos humanos mas Allah usou o termo como os companheiros de Rasulullah disseram Sudur An-Nasi chama-se peito Alladhi wasu isso Fii Sudur An-Nasi não disse Fii Kulub An-Nasi existe diferença Kulub é coração Sudur é peito Allah diz aquilo que incomoda no peito do homem por quê? porque o peito é a muralha do coração não existe algo que entra no coração antes de bater o peito é exatamente isso que tudo que é haram é exatamente isso tudo que é inveja exatamente isso tudo que é ambição tudo que é feitiçaria tudo que é mal que vem do humano a primeira coisa que sofre é teu peito porque o peito é a muralha que protege o coração o coração só é afetado depois do peito estar enfraquecido quando teu peito estiver enfraquecido por isso que você precisa de pintar sempre exatamente o que você está vendo o edifício aí fora então existe essa parte que afeta quer dizer chuva forte é aí vento forte é aí tudo tempestade é aí então calor é aí aqui dentro você está assim então você quando sai há de sentir o efeito de tanta força que a nossa parede lá fez contra o vento contra o sol contra isso se fores bom vai dizer não vou comprar tinta vou repassar mais uma vez não é isso vou pôr mais uma pinçadela lá para ficar voltar assim teu peito é exatamente isso se você deixar assim há de começar a sair raça até aquilo que vem de lá fora entrar onde? há de entrar aqui dentro exatamente por isso é o que? fiz o dor fiz o dor e nasce não é como está lá na tradução no coração dos humanos mas é exatamente como Allah disse no peito dos humanos por quê? para você fazer ter imã ter o solat e ser válido primeiro começa no coração intenção primeiro começa no coração existe alguma coisa que não passa no coração que você faz para Allah Allah disse no sagrado no corão no dia que os bens nem os filhos servirão senão aquele que comparecer perante Allah com um coração coração puro de tudo que você faz teu solat para ser válido tem que passar onde? no coração zakat para ser válido passa onde? no coração imã para ser válido passa onde? no coração então o coração é o teu o quê? é teu presidente é o órgão o motor que você tem é a coisa mais preciosa que o sheitano quer basta o sheitano pegar o teu coração para te ensinar já é normal enquanto o sheitano não pegar o teu coração ensinar ainda vai tenho medo não é isso? todo haram tenho medo mas basta isso aí já não é nada quer dizer o haram fica o quê? basta entrar no coração já fica normal já não tem takua já não há medo de Allah porque o coração já 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 aceitou esse haram já não tem vergonha primeiro esconde basta o coração dizer está bom aceito pronto já não tem medo esse último hadith hadith de quem? hadith de Abu Huraira também hadith encontra-se no livro de Imam Al-Bukhari Muslim quando o profeta Muhammad companheiros de Rasulullah pensavam muito neste hadith a gente não pensa mas este hadith tem muita informação hadith que você já conhece o profeta Muhammad sallallahu alaihi sallam disse inna allaha katabali ibn adam haddahu minas zina Allah escreveu prescreveu para o ser humano todo o ser humano partes vias métodos caminhos que fazem zina zina adraqahu la mahala todo o ser humano passa por isso sem exceção quando ele começou olho zina zina ver mão zina pegar peixe zina a língua zina falar falar e ele disse no fim alqalbu o coração yahwi wa yatamanna o coração sente e deseja todo o pecado que passa pelas mãos passou pelo coração que passa pelo ouvido passou pelo coração que passa pelos pés passou pelo coração então o profeta sallallahu alaihi sallam disse falqalbi este coração yahwi wa yatamanna wa yusod di kudalik au yukadib então tudo a volta vem confirmar o que o coração já sentiu ou contraria não é porque você é santo quando você olha o coração pi bate mas o zina que está a falar aqui não é porque você já viu então o zina corta não é isso que estamos a falar o que está a falar que passa por aqui você viu algo de haram gostou para gostar é coração e isso você não tem medo de Allah coração fez o que? coração fez o que? rejeitou mas já vou bater coração fez o que? aceitou então o coração é o que aceita e o rejeita a coisa mas tudo não é porque você é santo vai andar aqui sem sentir nada não esse coração é de sentir porque está a funcionar você deve dizer mas está que for Allah não é isso está que for Allah o coração vai dizer não, não vai aí não é aí não então é isso ou você confirma o haram ou você rejeita aonde? aonde? o haram através do que? do teu coração então o teu coração é a coisa que você deve olhar mais dentre todas as coisas que você tem é o que o mais seita me procura Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh A CIDADE NO BRASIL